Em comemoração à sexagenária Bossa Nova, o músico Jax Morellenbao e a cantora Paula Morellenbao trazem o ritmo num show que homenageia, olha só, Tom Jobim. No repertório estão as músicas registradas pela dupla no Festival de Jazz de Padova, na Itália, no ano passado. A repórter Sara Kines conversou com os músicos no Bourbon Street, aqui em São Paulo. No mesmo ano em que o Brasil vencia o Mundial na Suécia, nascia no país a Bossa Nova. Quando João Gilberto gravou o compacto com Chega de Saudade e Bimbom, em 1958, mudou para sempre a música brasileira. 60 anos depois, o ritmo segue vivo no trabalho de artistas como Jax e Paula Morellenbao. O João Gilberto tinha aquela batida no violão, inconfundível, que sintetizava o samba com um charme, uma elegância enorme. E também um jeito de cantar que estabelece uma transição da era dos não-microfones, que o cantor tinha que projetar a voz até a última fileira do teatro, e o microfone que permitiu que ele cantasse com aquela intimidade. Chega de saudade a realidade O Tom Jobim chegou com a força da composição, com a profundidade artística dele, e composições que ficaram eternas, que viraram clássicos mesmo. Quer dizer, a Bossa Nova agora já tem 60 anos e continua sendo cultuada por uma juventude, por gente de todas as idades, comprovando que ela virou clássico. Por dez anos, Paula e Jax fizeram parte da nova banda, grupo que acompanhou o Tom Jobim de 1984 a 1994. A formação familiar trazia, entre os integrantes, o filho do músico, Paulo Jobim, a filha Elizabeth e a esposa, Ana Jobim. Uma farra imensa, a gente ensaiava muito, porque o Tom adorava ensaiar e criar junto com a gente as coisas que foram gravadas, inclusive nesse período, nesses dez anos. Gravamos alguns discos com ele, o Passarinho, gravamos o Antônio Brasileiro, o Tempo e o Vento, que nós participamos também. Teve o Tom Jobim inédito, que é um disco lindíssimo, são dois discos, e que todas as pessoas da banda tiveram solos, entendeu? Então ele convidou a gente para cantar. Essa coisa do ensaio era parte mesmo do cotidiano dele. A gente ia para lá, para a casa dele de tarde, praticamente quase todo dia. Não importava se ia ter show ou não, acho que era um clube, era uma curtição. Se encontrar de noite, a gente bebia, não vou mentir, e tocava, e comentava, e ele mostrava músicas que ele adorava, o Johnny Alph, por exemplo. O Malto e o Meio, ele apresentava, saía tocando, e era muito divertido, realmente. Viajamos muito, fomos ao Japão, fomos aos Estados Unidos, à Europa, foi uma época muito feliz, muito gostosa. Com o disco Antônio Brasileiro, Tom Jobim e a nova banda levaram o Grammy de melhor álbum de jazz latino em 96. Antes da nova banda, Jax já tinha feito parte do grupo A Barca do Sol, e entre participações como maestro, músico, arranjador, produtor e compositor, já coleciona algumas centenas de discos gravados. Estou chegando nos 800 agora. Na internet eu tenho que atualizar, porque o tempo vai passando e a gente vai somando as experiências. Eu tenho esse hábito de anotar todas as coisas que eu faço. Desde que eu comprei o meu primeiro computador, eu peguei todas as agendas antigas e comecei a anotar. Esse concerto vai ser 2.500 e tal, e os discos estão em 780 e poucos. Paula iniciou a carreira como vocalista do grupo Céu da Boca. Depois dos 10 anos na nova banda, ao lado de Tom Jobim, seguiu carreira solo. Em 2002, lançou, ao lado de Jacques e do compositor japonês Ryuichi Sakamoto, o álbum Casa, gravado na casa do próprio Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A gente fazendo essa música, a música está viva. Senão ela vira uma coisa gravada, uma gravação que você bota. Tem muita gente hoje em dia, muitos artistas brasileiros, fazendo bossa nova, com arranjos novos ou com arranjos originais. E no mundo também. Tem artistas americanos, nossa, não existe nenhum lugar no mundo que a gente não ande, não vai assistir algum show. Nós estávamos em Nova Iorque e fomos assistir um show, um músico de jazz, completamente jazz. E de repente entra aquele tema, assim, que eu falei, nossa, estou percebendo, tem alguma coisa aí que eu conheço. Era um negócio totalmente, um improviso, totalmente jazzístico, mas era uma música de Tom Jobim. A bossa nova tem charme, muitos tipos de música tem charme. Tem sensualidade, muitos tipos de música tem sensualidade. Tem o balanço da dança, que é a influência africana, que muitas músicas têm também. E influência do impressionismo dos compositores europeus, que muitas músicas têm. Agora, tem uma inteligência que poucas músicas têm. O Tom Jobim e vários compositores da bossa nova eram compositores de uma inteligência musical muito profunda. E eu acho que isso aqui é um dos elementos mais marcantes da bossa nova, especialmente quando se trata da obra do Tom Jobim. O casal já comenta sobre o próximo projeto, que também conta com uma outra figura precursora da bossa nova. Essa proposta que a gente está trazendo com o Carlos Lira, canções do Tom, muitas delas não são bossa nova. São canções pré-bossa nova ou mesmo pós-bossa nova. Convidamos o Carlos Lira, um dos músicos que o Tom mais admirava também. Ele sempre comentava que o Carlos Lira é o maior melodista da bossa nova. São as águas de mar, se fechando o verão, é a promessa de vida, é o coração, é o pau, é o perna, é o rio, é o rio, é o rio. Então, vamos lá.